Vou jogar uma top pra dar uma esquentada Vou com a minha irelia criminosa Essa irelia aqui, ela é perseguida Pimp, que dia parou de fumar? Nunca fumei, meu parceiro Eu amo essas vezes no YouTube Seu editor faz você jogar, vem lá Mas em live é ou sem farpas, é claro Ai, mandou a truendinha Pimp, você torce pro Flamengo porque tem mó narizão Caralho, o cara descobriu Todos os narigudos são falamenguistas Cuidado com o G2 aí, meu parceiro Meu de ordem Horrifico Nossa, esse cara tá só o trulhozinho, mano Eu amo muito o seu trabalho, mas deixa eu subir no Yoda Você me perdoa Eu te perdoa, meu parceiro Tá safe, mês que vem você tá aí, né? O plano B Tipo assim, me li triste, tá ligado? Eu não vou mentir Mas eu sei que como mês que vem você vai fortalecer Eu te perdoa O maluco me pega a ordem contra Irelia Fosse um darão, ia chorar, hein, narigudo O maluco ali é tron Nossa, esse cara é um crime, velho This guy is a criminal A paciência é uma virtude Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? This guy is what you do E esse cara é um troco Rapaziada, esse cara provavelmente iria ser meu sub Mas como ele não consegue Ele tá me dando game, velho Não é possível O cara é muito amigo, velho Caralho, que merda, hein? Ah, foi bom Pelo menos o cara se cagou aqui Ele claramente tá autofill Mas eu também tô O que importa é que eu fui mais útil para o meu time Sei lá De repente eu posso me zicar e perder o game, né? Ainda dá tempo de eu zicar e trollar o game Ainda dá tempo de eu zicar e trollar o game Nunca é tarde demais pra trollar Legal, frechou Falou Nossa, ele é gameplay, velho Trolei Uhul Nunca é tarde demais pra trollar Consegui trollar, velho Insane seu pau, velho Que isso, velho? Gosto de fé Insano Chesquedele Sulista Nossa, eu vou pegar esse headwarn e só vai morrer, mano Na real que eu vou de fight Surfista Surfista Nossa Ainda bem que ninguém viu isso Teria vergonha se meu chat estivesse prestando atenção na minha gameplay Nunca é tarde demais pra trollar Mano, o cara tem que ser muito ruim pra perder pra mim em top, né, velho? Sem querer ser desumilde, tá ligado? Nem nada Mas caralho, velho Porra, no top, velho Nunca é tarde demais pra trollar Caralho, tô trollando Meu time também tá trollando Trollar um trollar geral Tava mó bem no game, velho Tava mó desbagulhar da vida, velho O que é essa, amor? Era pra ter dado melhor isso Se eu joguei bem o early, joguei Acho que sim, né? Quer dizer, bem eu não sei, mas se eu joguei é melhor que o early Finalmente ganhei desse coreano, caralho Quem que é o coreano lá? Quem que é o coreano? Boa porra! Olha o Yodon me chamando pro doido Só que o True Yodon mudou o nick para debiloiro Bora, dia 2 aí pra pegar a Challenger Vou começar com os x1 aqui padrão Trocar uma ideia com a rapaziada e a noite Fala, meu rei Bom dia, só alegria Fala, só alegria Fizunzada, que boa E você? Claro que sim, caralho Bora, bora E você vai querer... Eita, diamante 4 E eu já vou perder o primeiro x1 X1, zado espelhado Calma aí que eu tô vendo um campeãozinho aqui Desculpa, qual que é o seu nome? Egnaldo Um pouco tanto quanto complicado Egnaldo, tá mec, pô A gente grava O problema é esquecer Que em dois minutos eu esqueci seu nome Vamos brincar, pimpi Morganinha? Morgana, demorou Mas aí já tá na dizem, já, né? Mas aí, tentando fazer aquela Não é por nada não Mas eu já tô tipo fake Ah, tô vendo, né? É, NA fake, né? Como assim, NA fake? Já já você vai malhar aí Mas confesso que tô tomando uns sustos aqui Tá tomando nada Aí alguém malhou, hein? Morgana do chulé Ele é a Morgana do chulé, né? Egnaldo Bom, mas se falar que passei perto... Não, tá bom, tá bom Foi, foi quase Deu pra brincar É nóis, meu mano Quer mandar um salve? Perguntar alguma coisa? Pipzão, continua só do jeito que você é, né? Que fé com fé Dale com dale Dole com dole Bora, rapaziada Next subscribe O chulé malhou Felinda92, bora Alô, bom dia Alô Alô, alô Oi, tudo bom? Eu E aí, suave? Oi Tudo bom? É Fernanda, seu nome? É Bora, x1zada Bora Vai querer o x1 como? É Fernanda, né? É Pode ser com meu meio Ah, você é que manda Você vai querer espelhado de sono, então? É, pode ser? Demorou, vambora E aí, Fernanda, o que você me conta de bom? Ai, tô aqui no intervalinho de almoço Tava estudando Humilde, tava estudando o quê? Eu faço mestrado Tô fazendo a dissertação Tenho que entregar umas coisas Mestrado em quê? Em administração Mas sou formada em economia E quanto tempo você acompanha a live já? Eu comecei a acompanhar Depois que tu voltou pra Twitch Não curtia muito a Cuba, né? Na verdade que eu não assistia a live antes E o que te levou a dar sub no canal? A Bini bem de dança? Simpático, eu gosto muito de ver Humilde Eu tenho duas skins da sono, viu? Nossa Rapaziada, eu tô com duas skins da sono aqui, velho Que eu não sei de onde veio Meu amigo Hoje a meta é não perder nenhum x1 A rapaziada tá marcando minha namorada no chat N.A. O chat, né? Caralho, meu Tem até a música, esse boneco aqui no jogo Mas aí você vê o item de suporte Explica pra galera esse item aí Você faz isso no x1 também? Não É o nervosismo Meu amigo Ah, caraca Daí eu perdi Só o troto ou isso da bagaça Remake Nossa, fiz tudo errado já E a pressão já começa a pesar já Aham N.A. mano Esse boneco tem música, velho Eu nunca Eu não sabia disso, cara Tá tocando uma balada aqui Ah, cara Não, esse meu item aqui Vugou Você costuma fazer ele nos x1 aí nessa live? Não Não Meu amigo Ah, cara Sério Tem que dar remake aqui Aí, chuto Insolado Insolado Mas tudo bem, tudo bem Tudo certo É isso aí, Fernanda É nóis Valeu, valeu Como é que você tá assistindo a posse? Ah, não Não valeu, né? Tu sabe que se eu tivesse ali, ó Olha a vida que tu ficou, ó Se tivesse com o item certo Quer mandar um salve aí Valeu Salve, salve pra todo mundo aí da live É isso Obrigado, Fernanda, por participar E por ser sub Espero que continue curtindo bastante a live Tá bom, pode deixar Tamo junto Valeu Nossa, uma dizão Muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando É nóis, rapaziada My love A dizada E quem é a decisão de mim? E quem é a decisão?